Tudo certo? Posso dar o play aqui para a gente gravar? Deixa eu mudar de ângulo comigo. Você quer ficar desse lado? Beleza. Não, tá na câmera, mas tá na câmera. Olha pra câmera. Eles estão aqui, você fala diretamente com eles, tá? Vou dar o play. O que que eu falo? Dois mil anos depois. Salve, nóis, progues da web. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Eu sou o Daniel Gonzaga e hoje eu tô recebendo pela primeira vez aqui a minha namorada. Ela vai fazer a reação de um som que vocês já conhecem, uma pedrada. Você conhece o MC Igu? Não. Igu, no caso? Bem, é um cara que é bastante estourado na cena, ele fez um som muito pesado. Esse som já tem um tempo aí que foi lançado. Você já ouviu esse som alguma vez? Não, eu não. Então você vai ouvir aqui pela primeira vez. Eu já te adianto que é uma das maiores pedradas do trap nacional. Esse cara é um monstro, ele é o rei do trap. Eu vou dar um play aqui pra você já ouvir a reação em 3, 2, 1 e play. Uh, uh, camiseta é confortável. Camiseta é confortável. Um parque. 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 Camiseta confortável Camiseta confortável Camiseta confortável Camiseta confortável É um parque Camiseta confortável Camiseta confortável É um parque Camiseta confortável É um parque Isso me fez ouvir De verdade Não, cuidado Nossa, você é louco Maravilhoso Que bosta. Eu sei que bosta. É uma joia, amor. Isso aqui é o supra-sumo. Gente, não, eu tava esperando começar a música, né, filhada? Eu sou muito de opção. Não, mas começou, você não ouviu? Pô, eu acho que você não entendeu direito o que ele quis falar. A música, assim, pra quem não tá acostumado a escutar o trap, às vezes, pegar tudo que ele passa de primeiro é muito difícil. Você quer que eu toque de novo pra ver se você pega tudo que ele manda aqui na letra? Quer camiseta confortável? Aí você me deixa chateado, porque essa música aqui é uma das melhores, é a maior música do trap nacional. É o maior som, é o maior hit. É sério, esse som aqui, pra mim, é um clássico. Todo mundo conhece, todo mundo conhece. Gonzaga. É muito pesado, é muito pesado. Esse maluco é brabo. Mas diz aí, o que você achou primeiro? Eu quero que você fale do que você achou da letra. Boa bosta? Agora, a música em si... Uma bosta também. Tudo... Não, o beat é ainda bonzinho. É uma pegada, assim, tipo carrossel, né? Tinha que parque de diversões. É aquela coisa, nossa, mas... Mas é pesadíssimo. Agora, a voz... Uma bosta? Não, o flow... Que isso, o som é uma maravilha. É a sétima maravilha. Eu imagino o quanto tempo ele dedicou pra fazer esse som. O maluco deve ter perdido horas no estúdio. Horas. Horas, assim, tipo... Canetou liricamente. Liricamente ali, ele colocou... Foi... Baixou o Shakespeare no maluco. Isso é louco. Eu escrevi a camiseta confortável. Nossa senhora. Você é louco. Muito bom. Pesadíssimo. Pra mim, foi o melhor som que eu já ouvi nesse canal aqui. E é o que a galera mais curte, tá ligado? Se a galera curte, eu também curto. É isso. É isso, tá ligado? Tipo assim, não é também assim, mas é por aí, entendeu? É, enfim. Estou chocada ainda, sem mais. Mas é isso, gente. Eu espero que vocês tenham curtido o vídeo. Você curtiu o vídeo, né? É, eu tô vendo, né? Primeira vez que você participou aqui, então foi só pra descontrair. Eu vou pedir encarecidamente que vocês deixem um like, se inscrevam no canal. E se vocês já são inscritos, ativem as notificações para não perder as novidades. Se vocês gostaram do vídeo, deram risada aqui, compartilha aí pros seus amigos nas redes sociais, manda aí no zap, manda aí no face, no twitter, manda aí e distribui pra todo mundo, demorou? É isso, alguma coisa? Não. É isso, muito obrigado. Até a próxima. Tamo junto. É nóis. Salve! Eu já tava com vontade de falar que a busca era uma bosta. Aí eu tava cutucando o seu pé, porque eu não podia falar que a busca era uma bosta. Você pode falar sim. Essa é a graça do negócio.